Pararara, Gilson Ricardo jogou no Leandro Carrara, tá valendo gente, vai recomeçar o jogo, já recomeçou Gilson, Pedro, contra o Romerito e o Bernardo Totti, cabecinha contra o da Silva O Rogério, o Rogério, ele já tá revoltado Falando do Rogério, São Paulo tava tão mal nesse ano O Campeonato Paulista foi eliminado no meio do caminho, perdeu para o Audax Eliminado pela Audax Para a Libertadores era tudo ou nada Conseguiu eliminar o Atlético, depois eu falo Gilson Ricardo, Felipe, Zeca, capitão do Triva, o Zeca perdeu O Gilson tá jogando no meio, no time do Houston, Houston 1, New York City 1 O jogo continua, ô rapaz, tranquilo querido? Beleza cara? Bom domingo aí irmão Obrigado Ó o Gilson Ricardo aí na defesa, vai Gilson Segue o jogo Olha a jogada A bola saiu Vamos lá gente Dorival Júnior Grande Dorival Vamos lá galera, o jogo continua Quem vai bater o lateral Pedro Felipe, Bernardo Totti ficou pra trás Zeca, capitão do Tri Tira, tira Zeca, capitão do Tri, perdeu pra Bernardo Totti Bernardo, ih Bernardo Pega o jogo Ó o rapaz aí Ó o Marco Antônio Lembra o Marco Antônio que jogou no Vasco e no Fluminense Zeca, camisa 13 Marco Antônio Feliciano É charada aquele deputado né Ó o Romerito Marco Antônio jogou no Vasco e no Fluminense Tá aí o Daniel Bernardo Totti Contra Gilson Ricardo Daniel Pedro Felipe Zeca, capitão do Tri Tá lá da ponta caiota Ah cruzou no Moisés Cruzou no Moisés Cruzou mal Olha a jogada Olha o meio Bernardo Totti Romerito do lado O Romerito não chega pra pegar a bola Aí o Gilson Ricardo toma dele Junson Ricardo Felipe contra Daniel Daniel na marcação Felipe Atrasa no 13 Tiro de meta Olha o Anidio O Anidio O Sérgio Chapeneide chamou pro Clube Repórter Anidio Tá certo Tá certo Um abraço Anidio Messi Messi Chama o Messi aí Alidio Messi Tchau Messi Boa semana Messi partiu O Lionel Messi O João O cara é craque Eu lembro que ele fez um gol de letra Sensacional ano passado Falei pô O cara desse Não pode ser qualquer um É o 11 é o Neymar Mas ele devia ser o 10 Do time do Barcelona Tá o Romerito Romerito contra Rogério Senna E o Romerito já fez um gol Olha o Romerito O Romerito tá mais Tá mais participativo Lembrando Parou Deu Deu Manda seguir Pediram um pênalti Mas o juiz disse que não aconteceu nada No cabecinha Correu Correu e fez isso Mandou pra fora Ele perdeu um gol Ele perdeu um gol Ele perdeu um gol assim Sozinho Não tinha ninguém na marcação Ele perdeu o gol Tiro de meta Leandro Carrara Leandro Carrara Leandro Carrara Jogo Aí o Cabecinha e o Felipe Erraram Receberam e erraram Romerito Olha o Romerito Empurrou O juiz Manda seguir Lá vai o Gilson Ricardo O Romerito Pelo que o Romerito Tá brigando Com todo mundo ali Lateral pro time do Houston Comando do diretor responsável Da Rede Globo Mário Vascozellos Diretora do jornalismo Da Rede Globo Isabela Marias Da Gaboclo tem Seattle Contra o time do Michael Jordan E o terceiro jogo Orlando e Filadélfia Com Olha o nosso Grande Gilson Ricardo Vai Gilson Olha o Gilson Ricardo O Gilson Ricardo Chutou o batal Em cima do Bernardo Totti Era um 3 contra 1 Valeu a tentativa Valeu a tentativa Ô rapaz Tranquilo querido Beleza cara Boa sorte Boa sorte No teu jogo aí irmão Lá vai Romerito Da direita Não Não deu certo Bruno Rogério Ô Rogério Rogério demorou Rogério podia ter Se dado mal nessa O Romerito O Romerito O Romerito foi O chuta em cima do Gilson Bernardo Totti Bernardo Bruno Rogério Vai que é a sua Vai que é a sua Vai que é a sua Cruzou 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 Vai da Silva Cobrão lateral Romerito do lado Prevera jogar a área Ninguém chega Romerito bateu Rogério Sene Outra vez Ave Maria Time do Houston Tá sofrendo com o Romerito A atuação de Romerito Falta A atuação de Romerito A atuação de Romerito A atuação Todo mundo Quer ver na barreira aí Bom, não pegou bem O Romerito Bernardo Totti, Romerito Contra o Leandro Carrara O Leandro empurrou o Romerito Rogério Senni Teve uma que o Romerito empurrou O jogador do Houston Ele deixou seguir o jogo É o Bernardo Totti Que vai fazer a cobrança Tem o Romerito mais atrás Ensaiou para o Romerito Gilson Ricardo Gilson Ricardo toca por último É córner Gilson tocou por último O Romerito chutou a bola em cima do Gilson É córner Bernardo Totti vai para a cobrança Bernardo Totti Furou todo mundo Pegou mal, meu filho Pegou bem mal Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Vamos para o break Da Gaboclo